Fala galera, estamos aqui com o Celtinha, se você está vindo pelo Clube do Celta ou se você está vindo por interesse por esse carro aqui galera Nós vamos gravar uma série desse carro, uma série de vídeos com vários conteúdos, hoje vai ser a review do carro, como o carro está, o que a gente tem de peça, o que vai ser trocado, o que vai ser feito Então assiste até o final, o projeto vai ser bem legal, vai ser um projeto rápido, vai ter vídeo desse carro aqui todos os dias Vai ser um projeto de mais ou menos uma semana, então assiste até o final desse vídeo para saber o que vai ser feito nesse carro Se você de repente tiver alguma dúvida, preço de peça, custo, como fazer, deixa nos comentários que a gente vai estar respondendo tudo para você Beleza galera? Você que está acompanhando os outros projetos, projeto do Focus, projeto do Punto, também acompanha esse projeto aqui pessoal Que vai ajudar muito nas visualizações do canal, com comentário, like, para a gente poder impulsionar os projetos E fazer com que os projetos andem, projeto do Focus está no final, ainda faltam algumas coisas que a gente ainda vai fazer Mas tem toda a saga gravada do projeto do Focus aqui, o do Punto está em andamento A gente já tem dois vídeos agora essa semana que nós fizemos de coisas no Punto e de coisas anteriores que foram feitas em dezembro Então acompanha, apoie o projeto aí, apoie os projetos pessoal e apoie o canal aí, beleza? Tamo junto e bora para esse projeto aqui Bom, hoje nós estamos com o Celtinha, vocês viram aí no último vídeo, no finalzinho do vídeo do Punto A gente trocando os bancos E hoje eu não vou fazer um vídeo só dele, tá galera? Esse Celtinha pessoal é do meu amigo Douglas Ele é do Clube do Focus, ele conseguiu arrematar esse Celtinha no leilão Pelo que ele me passou no leilão, que ele pegou o Scar, ele pegou o Scar por R$5.000,00, tá pessoal? Tem leilões que são bons, mas tem leilões que são ruins Então ainda tem alguns leilões que você consegue arrematar algumas coisas no preço bom, tá galera? Esse Celtinha ele é duas portas Ele é R$2001,00, tá? Mas ele tá novinho pessoal Novinho Então o painel dele é zero Você vê o gasto dos plásticos aqui, é os plásticos dos novinhos, tá? Ele tá com R$152.000,00 rodados originais E já tem alguns upgrades, tá galera? Então esse aqui tá com o volante do Onix Eu achei bem legal o volante O volante casou bem o design Ficou aquela coisa, né? Fora muito de padrão Ficou muito bonito E os bancos, galera, também são do Onix, tá? Então os bancos são novos Tem esse desenho aqui na costura É uns desenhos, né? Da costura branca, né? E você vê que o estado do carro é tão legal, pessoal Que essa coifa aqui é original Olha o estado dessa coifa, como é que tá A coifa tá novinha, ó A manopla tá novinha Então foi um carro que foi um achado nesse leilão aí Aí pessoal, você vê que aqui, ó O encosto ele cede, certo? Então dá pra perfeitamente entrar e tal Independente se esse banco é de um Onix Quatro portas ou não Ele já tem esse lance de encosto aqui Que ele chega o banco pra frente aqui, tá, pessoal? Os bancos aqui atrás foram adaptados Mas foram bem adaptados Encaixou certinho aqui, pessoal Você viu? Olha como é que ficou legal, pessoal Essa adaptação Porque querendo ou não, pessoal Infelizmente, Celta desse ano 2001 Se achar um estofamento original é muito difícil E o estofamento dele Não é que tava ruim Mas tava um pouco cansado E aí o Douglas resolveu Botar um estofamento novo aí Tá, pessoal? Então ele tá com O capô dele tá queimado, tá, pessoal? O teto tá queimado Bem queimado E esse carro já foi pintado na lateral, pessoal E ele tá com dois tons de prata Ele tá com um tom de prata aqui E um outro tom de prata nas portas E aqui atrás, tá, pessoal? Então a gente, a priori, ia pintar só o capô e o teto E o Douglas achou por bem pintar o carro todo Então a gente vai pintar esse carro todo, tá, pessoal? Então vai ficar todo num tom só A gente vai fazer alinhamento do para-choque Vai trocar farol, lanterna Vai trocar esses retrovisores As peças estão todas lá no porta-malas Eu vou mostrar pra vocês Beleza? Esse borrachão nós vamos tirar Você vê que ele foi muito mal colocado Ele tá até colocado numa posição errada Essa saia lateral também tá Soltando A gente vai tirar Vai colocar do jeito certo Então esse carro vai ficar top Isso aqui a gente também vai tirar Vai ter que pintar, né, pessoal? Então isso aqui a gente vai tirar E o teto Eu mostrei pra vocês Esse aerofolio também tá bem fosco Vai pintar também E vai ser um projeto bem legal aí, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês as peças aqui agora Bom, galera O que que tem aqui? Tem aqui os carpetes O Douglas comprou os carpetes aqui Os carpetes bem bonitinhos, ó Celta A gente vai colocar depois do carro Tendo pronto Certo? Faróis novos Tá, pessoal? Aquele farol ali, pessoal Daria até pra gente poder Banhar ele num verniz, tá? Só que os suportes dele Se não me engano Estão quebrados Ele tá com suporte quebrado E outra Lá dentro Ele tá Ele tá queimado dentro também Lá no refletor, tá vendo? Os refletores dele Não tá legal Então não é só a lente Os refletores também não tão bons Ele tá com suporte quebrado Então faróis novos aí, ó Arteb Muito bacana Vamos ter também Lanternas traseiras Deixa eu ver Lanternas traseiras E essa aqui ainda é a fumezinha Essa aqui é a colorida Então lanterna traseira Fumez, galera Só o ouro O parco E temos os retrovisores, pessoal Os retrovisores aqui Estão bem quebrados E aqui o O Douglas optou Pela pintura deles, tá, pessoal? Então ele não vai pintar Só essa base aqui Ele vai pintar tudo Ele quer que fique tudo Da cor do carro Então você vê que aqui, ó O plástico novinho Ele parece muito com a Com o preto fosco vinílico, né? Quando a gente pinta Uma peça mais antiga Igual eu pintei do fosco Não sei quem não viu o vídeo Tá aí no canal Dos últimos vídeos Que a gente gravou A gente pintando Essa base aqui De preto fosco vinílico, tá? Pra ficar desse jeito aqui Então isso aqui É uma questão de gosto Então o que a gente vai fazer aqui Pra poder tirar Esse efeito Viscoso aqui A gente vai banhar no prime Vai lixar Certo? Vai ficar liso Nós vamos pintar Todos da cor do carro Beleza? Então tem as borrachinhas Tem aqui os prendedores Ali, os parafusos Bom, os retrovisores São dois Certo? Tem aqui uma Água desmineralizada Para baterias E radiadores Acho que é pra Pôr no radiador Depois eu vou ver com ele Se ele Vai que ele faça uma limpeza E é isso aí, pessoal Os retrovisores aqui Estão bem judiados Uma aqui Tá com Uma emenda Tipo um papel Aqui pra O espelho não cair Enfim Vai sair fora E eu vou botar novo Beleza, galera? Vamos ver se a gente bota o carro ali no sol Quero mostrar pra vocês A diferença de cor Bom, galera Tá aqui o céu Tinha no sol Não dá pra ver aqui O tom que tá aqui na porta É um tom mais escuro Do que esse tom aqui Que eu acredito Não é nem a questão da cor Mas a questão do verniz Tá, pessoal? Esse aqui é um tipo de verniz Esse aqui é outro Tá, esse aqui tá um verniz Mais brilhante Esse aqui tá mais fosqueado Porém esse verniz Já tá mais amarelado Tá vendo? Então, ou seja O tempo determina muita coisa aí Tá certo, pessoal? Então O capô tá bem ruim Então tá uma amassadinha aqui Que tem que tirar Certo? O para-choque Você vê que o para-choque Também tá Num tom bem diferente E aqui é o 50 tons de prata, galera Então, ou seja Sabe a decisão aí do Douglas De querer pintar o carro todo Porém, pessoal É um carro de leilão, né? Então é um carro Que ele tá investindo uma grana Mas é um carro Que vai ficar muito bom Então, por exemplo Já botou aqui as soleiras Botou uma soleira aqui, ó Bem legal O painel é novo Bem novinho Mostrei pra vocês agora No só dá pra ver melhor ainda O plástico Tudo novinho E o carro tá muito Muito íntegro, tá, pessoal? Tá muito bonzinho Esse motor aqui, pessoal Se não me engano Ele não é o VHC ainda, tá? Mas é um motor muito bom Eu vim dirigindo Lá na casa do Douglas Pra cá Pera aí Pronto, galera Aqui o motorzinho Não é o VHC ainda Mas é um motorzinho Muito bom, galera Anda legalzinho O carrinho em duas portas, né? Levinho A gente tá com algumas Coisinhas estranhas pra fazer Em relação a funilaria também Que é a questão do De onde tá o suporte Da bateria aqui A gente vai dar uma reforçada Só dar uma chapa ali E o porta-mala também, tá, pessoal? O porta-mala também Então a gente vai estar Encomendando as tintas E vamos estar vendo Isso aí também Beleza? Vamos pintar no No tom original mesmo Na cor original Na verdade, né? E ele vai ficar bem bonito, pessoal Né? É um carro que não tá ruim de lata Você vê que Não tem muito amassado Os batinhos de porta Bem de leve Que dá pra corrigir na massa Certo? E é um carrinho Que vai valer a pena E dar um banho E corrigir esses tons aí E deixar zeradinho Beleza, galera? Então é isso Se você tá chegando Nesse vídeo aqui agora Se inscreve no canal Deixa o like Né? Acompanha esse projeto Até o final Que a gente vai gravar Muita coisa nesse carro E toda a parte De pintura A gente vai gravar nele E vai ser bem legal Muita coisa Muita coisa Transcrição e Legendas Pedro Negri